Mais um vídeo de análise de perfil lá do Instagram aqui no YouTube. Acho que esse daqui é o quarto, se eu não me engano. Se você quiser participar, é só enviar a palavra perfil na DM do meu Instagram que eu já vou entender que você quer aparecer aqui. Bora lá, sem muita enrolação, começar com o primeiro perfil, que esses vídeos demoram muito. O primeiro perfil que eu vou analisar hoje é do Amaral Design. Olhando o combo aqui, o seu nome mais foto, tá tudo certinho, tudo ok. O seu nome é bem objetivo, né? É só o seu sobrenome com design. E a sua foto, eu acho que fica um pouco difícil de enxergar você. Enfim, podia ser algo um pouco mais claro, mas funciona muito bem também, tá aí a sua lataria. Partindo aqui pra baixo, né, pra parte da bio, aqui no nome você coloca DZN. E aqui em cima você coloca DSN. Tenta manter um padrão aí de uma coisa ou outra. As informações, elas precisam ser reforçadas e não trocadas. Então, ou você coloca aqui em cima com Z, ou você coloca aqui embaixo com S. Colocou aqui do lado com o que você trabalha, que é design de social media, thumbnails, perfeito. Aqui embaixo na sua bio propriamente dita, você coloca na primeira linha os softwares que você utiliza. Isso não tem necessidade. Até porque o seu cliente, ele não tá nem aí pra qual software você vai utilizar. Ele só quer ver o trabalho pronto. Então, você pode tirar isso daqui, porque a primeira linha da bio é muito importante. E ela precisa mostrar pro seu cliente qual transformação o seu perfil, o seu trabalho vai levar pra vida dele. Então, você pode tirar isso aqui, você pode, não. Você deve substituir isso daqui pela transformação que o seu perfil, que o seu trabalho vai levar pra vida do seu cliente. Eleva o seu negócio no mundo digital. Isso daqui poderia ser a primeira linha da sua biografia. Então, você pode tirar essa primeira, subir essa, mais de 30 projetos realizados, perfeito. E uma chamada pra ação. A sua biografia tá ótima. Só tirar essa linha daqui de cima. Você vai ter a primeira linha de transformação, a segunda linha de confirmação social, de que você sabe fazer aquilo que você tá fazendo, e a terceira linha de chamada pra ação. Chamada essa pra ação que me leva pra um link, né? Que eu vou clicar aqui pra dar uma bizoiada. Ó, o link bem bonitinho, bem organizado. Aqui tem suas redes sociais, tem Behance, LinkedIn, Instagram, várias coisas. Três anos de experiência, informações sobre você, né? Tem uma forma de entrar em contato, mais de uma, inclusive. E alguns projetos seus, né? Tipo um minizinho portfólio aqui. Já pra facilitar a vida do seu cliente, né? Perfeito. E habilidades. Aqui dentro de habilidades, você coloca mais uma vez os softwares que você utiliza. Então, isso faz com que aquela primeira linha lá, que tem um bando de software que você sabe utilizar, se torne mais inútil ainda. Porque quando o cara clicar no link, ele já vai ver isso daqui. Então, você pode tirar aquela primeira linha de lá. Vamos partir agora pros seus destaques. Logo de cara, eu já vejo uma inconsistência na sua identidade visual. Porque tem dois destaques aqui, ícones com símbolos, e os outros dois só em cor. Ou você coloca tudo sem símbolo, ou você coloca tudo com símbolo. Então, aqui você tem o primeiro destaque pra interações. E aí, é uma caixinha de pergunta, né? Onde as pessoas te enviam coisas. Nada relacionado a design, nada relacionado a venda, nada que vá te, enfim, trazer algum tipo de retorno. Próximo destaque seu é sobre portfólio, mas na verdade é apenas um time-lapse deitadinho aqui, de um trabalho que você tá fazendo. Nem mostra o seu portfólio, nem é um link pro seu portfólio, é só literalmente um time-lapse. Próximo destaque é serviços, e aí deve ser só foto de monitor, é isso? É só foto de monitor, mano. E por último, feedback, não tem feedback. O único destaque aqui, que eu considero muito importante de você deixar, é o de feedback. Mas ele nem tem algum feedback, é só literalmente uma foto. Destaque pra serviços pode ser interessante, pra você deixar claro quais serviços você sabe fazer, quais coisas você presta, mas aqui dentro você nem colocou isso também, foi só foto de monitor. E o de feedback, que seria interessante, você deixou sem o feedback. Sobre os seus destaques, cara, sinceramente, nenhum destaque aqui tá cumprindo o seu propósito. Você tem que colocar algo que vai ser relevante pra sua audiência, algo que vai ser relevante pro seu cliente. Algo que, de fato, vai levar a alguma transformação pra vida dessas pessoas, alguma informação muito importante, algum tipo de feedback que vai tendenciar pessoas, né, a quererem pegar mais o seu serviço, porque outras pessoas gostaram. Então, os destaques, ele precisa servir pra alguma coisa. Você até pode botar interações aqui, caixas de perguntas que você tenha feito. No caso do meu perfil, eu tenho um destaque voltado só pra isso, mas é respondendo dúvidas, que podem ser dúvidas de outras pessoas também pra ajudar a galera que tá começando. Então, eu tenho um destaque pra interação, mas é uma interação que vai ajudar alguém. No seu caso, as interações não ajudam ninguém, não mudam a vida de ninguém, não causam nenhum impacto, não tem muito sentido, entendeu? Então, sobre os seus destaques aqui, eu acho que nenhum tem necessidade de continuar. Se você quiser, pode deixar o de feedback, mas coloque o feedback, né? Partindo agora pro seu feed, olhando o macro, assim, dá pra ver que você tem uma identidade visual. Você tem ali um estilo de post, de cor, eu gosto disso. Esses três últimos posts que você fez aqui, inclusive, são muito bonitos. Feindo aqui o post, dá pra ver que o carrossel em si é bem bonito, você também desenvolve as coisas aqui na legenda. Mas, se a gente seguir pros seus posts aqui pra baixo, mais voltados pro começo do ano, eles já não seguem esse mesmo padrão, essa mesma qualidade aqui em cima. O que acontece, né? Vai passando tempo, a gente vai estudando, a gente vai evoluindo, isso é ótimo, mas você precisa atualizar o seu perfil. E aí, o que eu aconselho que você faça aqui é reciclar o seu conteúdo. É pegar algum, por exemplo, esse post aqui, que você fez já tem um tempo, ele é de 29 de fevereiro, e refazer esse post no mesmo estilo dos últimos posts que você fez aqui, que estão muito bem trabalhados. Vai ajudar você aí a ter um conteúdo, né? Porque é algo que já tá pronto, você só vai reciclar, aí você arquiva os antigos, é claro, e vai dar uma atualizada no seu perfil. Agora, dois fatores que eu identifiquei aqui que atrapalham o crescimento do seu perfil, primeiro é a falta de constância. Seu último post é do dia 18 de junho, o dia que eu tô gravando esse vídeo, é dia 31 de julho. Cara, tem mais de um mês aí que você não dá a cara no Instagram. E eu já disse algumas vezes que isso é extremamente problemático, a plataforma entende que você não tem um compromisso em produzir conteúdo dentro dela, e ela acaba não te divulgando, mesmo que o seu conteúdo seja bom, seja bonito. E um outro ponto é que você não faz vídeo curto, isso atrapalha o crescimento. Você tem até dois vídeos curtos aqui, um que mostra um motion, aparentemente, acho que nem é um motion, né? Você fez um videozinho, meu Deus, é muita coisa piscando na tela. Pelo que eu entendi, isso daqui é um reel onde você está divulgando uma pasta para as pessoas terem acesso a vários elementos, né? Só que você não fez isso de uma forma chamativa também, o bagulho é meio confuso, só ficam piscando umas coisas na minha cara, enfim, isso dá até um nervoso, as pessoas pulam o seu reel. E você tem um outro vídeo curto aqui que eu nem vou falar sobre. Eu vou entender que isso aqui foi um lapso de loucura seu, você ficou maluco da cabeça e postou isso daqui para tentar vender um mini projetor. Enfim, tire isso do seu perfil. Então, tipo assim, você tem qualidade no seu trabalho, esse último carrossel que você postou aqui ele é bem bonito, mas você não faz vídeo curto para acompanhar isso daqui. A sensação que eu tenho aqui olhando o seu perfil é que você tem o conhecimento de design, mas você não está muito afim de mostrar isso para as pessoas. Você utiliza bastante efeito aqui na capa do seu post, né? Você utiliza esse efeito de vidro, esse efeito aqui é meio embaçado. Por que não mostrar isso num vídeo curto? Por que não mostrar o seu processo criativo e técnicas que você sabe ferramenta dentro de um vídeo curto? E mostrar para as pessoas como que você faz, tem muita gente querendo saber como que faz isso. E aí, isso se torna um conteúdo muito mais interessante do que você fazer esses dois vídeos curtos aqui que você fez. Também, é claro, quando você começa a produzir conteúdo é muito importante que venha na sua mente quando você tem uma ideia no que que essa ideia vai trabalhar melhor. Por exemplo, você tem um post aqui onde você fala sobre sites. Você fala sobre Melhores aplicativos para desktop. E aí, você fez aqui um carrossel bonitinho e tal, por mais que o carrossel tenha um bom alcance, não é tanto quanto o vídeo curto. E você mostra aqui alguns aplicativos e fala um pouco sobre eles. Esse tipo de conteúdo aqui é muito interessante de você trabalhar num vídeo curto. Você coloca um vídeo curto para as pessoas olharem a legenda e lá dentro você trabalha, coloca esse texto inteiro que você colocou lá falando um pouco sobre cada aplicativo e mostrando os aplicativos. E esse vídeo curto vai ter muito mais alcance do que apenas um carrossel. Principalmente se você utilizar ali tags e áudios em alta. Então é você olhar alguns dos seus conteúdos e pensar, putz, o que dá para fazer de vídeo curto para ter mais alcance e o que dá para continuar mantendo como post. Agora, sobre o seu trabalho em si, tem uma parada muito interessante também que você pode melhorar dentro dos seus posts e a quantidade de texto. Cara, eu já falei isso, as pessoas não têm muita paciência para ler tanta coisa em carrossel. Você tem que diminuir a quantidade de informação. Eu acho legal aqui que você tem uma forma de falar com as pessoas, você coloca a sua personalidade e de fato você interage com as pessoas. parece que tem um ser humano falando comigo, mas você coloca muito texto nos seus posts. Aqui, por exemplo, tem um texto aqui em cima, uma palavra para dividir uma coisa da outra e um texto embaixo também. Aqui já vem com mais texto. Aqui também, esse carrossel tem muito texto também. Olha isso, é bastante coisa para ler. As pessoas não leem tanto assim. Então isso é um assunto que eu já comentei antes, né? Se você tem um conteúdo muito denso em texto, em informação, divida em dois. Com certeza dá para fragmentar em dois posts e aí você diminui a quantidade de coisa escrita e gera mais conteúdo. Além de ter esse tanto de coisa escrita no seu carrossel, você ainda tem muita coisa escrita na legenda. Então pensa aí em talvez diminuir um pouco o tanto de escrita que tem no seu carrossel. Tirando isso, eu acho ele muito bonito. No geral, você tem um bom perfil, um bom trabalho, te falta pensar como criador de conteúdo. Falta pensar em quais conteúdos vão funcionar melhor como vídeo curto para te trazer mais audiência, minimizar um pouco de texto ali dentro dos seus posts, fazer essa reciclagem aí de conteúdo, botar todo mundo no padrão mais atual e é claro, começar a fazer mais vídeo curto. Cara, mas eu gosto do seu perfil, eu gosto que você tenha uma identidade visual, você tenha uma personalidade, você tenha uma forma de se conectar com o seu público. Então acho que quando você conseguir ajustar esses tópicos aí, você vai conseguir crescer bem rápido o seu perfil, tá? Valeu, Amaral, pela participação. Próximo perfil aqui é da Mariana. Eu sei que você coloca a Gwena em todos os lugares, mas Mariana para mim é mais fácil falar. Tem problema de chamar assim? Acho que não. Bora lá começar a análise aqui do seu nick, mais a sua foto. Eu gosto muito do seu nick, ele é pequeno, ele é objetivo, é fácil de lembrar também. A sua foto de perfil é ótima. Ótima foto de perfil, bem profissional, algo que você não vai precisar ficar mudando ou futucando com o tempo. Partindo aqui agora para a bio, você tem o seu nome, design e ilustração, que é o que você trabalha, maravilha. Aqui na primeira linha da sua bio, você colocou informações que davam para dividir em duas linhas. Aqui na primeira parte, onde você fala quatro anos criando design, você poderia colocar como a segunda linha da sua bio. E aqui a segunda parte como a transformação do seu perfil. E aí, isso aí você deixa na primeira linha mesmo. Então aqui ficaria, por exemplo, ajuda a elevar a autoridade do seu negócio. E aí na segunda linha, você pode colocar quatro anos de atuação, quatro anos de design, você que sabe. E aí você já vai ter a sua primeira linha de transformação, a segunda de confirmação social e a terceira tem que ser a sua chamada para ação. No caso aqui, você colocou ilustrações únicas e memoráveis. Essas frases são uma tentativa de causar desejo no cliente. Só que o seu cliente não vai criar desejo pelo seu perfil, pelo seu trabalho, só lendo uma frase. Ele vai ter essa sensação, ele vai sentir isso quando ele bater o olho no teu perfil. Porque digamos que você tem aqui ilustrações únicas e memoráveis, eu olho o teu perfil, não é bom o seu trabalho. Não vai ser essa frase que vai fazer com que eu mude de ideia. Então, você pode abrir espaço aqui para dividir essa primeira linha em duas. E aí por último, você tem aqui a sua chamada para ação, portfólio e orçamentos aqui. Vamos clicar no link para ver se está tudo ok. Gosto já que você tem uma identidade visual definida também, assim como o Amaral também tinha. Olhando aqui o seu perfil, dá para ver que você tem uma paleta de cor. Essa mesma paleta se repete aqui dentro do link. Ótimo. Aqui a gente tem suas redes sociais, portfólio, forma de entrar em contato. Você também tem algum tipo de infoproduto aqui aparentemente. Uma comunidade no WhatsApp extremamente interessante também, canal no YouTube e um pouco do seu portfólio. Abri aqui o seu portfólio para dar uma olhada e é claro, eu sou extremamente fofoqueira e tem muito trabalho aqui dentro. Tem realmente muito trabalho. Eu vou rolando aqui o scroll e vai abrindo e vai abrindo mais. Olha isso, cara. É muito trabalho dentro do seu portfólio. E aqui eu vou te dar uma dica, tá? Caso você queira dar uma organizada. Você tem alguns projetos de ilustração aqui. Mas esses projetos estão meio soltos. Você abre, eles estão meio soltos. Eles não estão com uma contextualização. Por exemplo, esse é só o projeto. É só o resultado final. O que eu faria se fosse você? Criaria um único projeto grande para aglomerar assim as minhas ilustrações. Então, eu pegaria várias ilustrações. Claro, as que você considera as melhores, né? Eu pegaria as melhores ilustrações e criaria um projetinho para elas. Que aí, isso dá uma limpada aqui no seu perfil e deixa algo muito mais, com muito mais contexto. Então, eu faria como se fosse um mini portfólio de ilustração dentro do seu portfólio de design gráfico. Você também tem alguns posts para social media soltos. Então, eu faria exatamente a mesma coisa para social media. Por exemplo, esse aqui é de pizza, esse também é de pizza. Por que que está separado? Pode fazer um aglomerado. Coloca portfólio, social media, pizzaria e cria um aglomerado. Ah, portfólio, social media, sei lá aqui, almoço e um aglomerado. Então, eu faria isso para dar uma enxugada aqui no seu portfólio. E também, é claro, tirar projetos muito antigos. Com certeza, tem alguma coisa aqui que não te agrada tanto, alguma coisa aqui que você acha que não está tão compatível assim com o seu trabalho atual. Você pode tirar isso daí daí. Passando aqui agora para os seus destaques, você tem um destaque para falar sobre você. Bem interessante, bem completinho, tem umas fotos suas, coisas que você gosta de fazer, como que você começou, a sua trajetória. E o seu próximo destaque são os serviços que você presta. Bastante coisa, inclusive. E uma parte aqui do seu portfólio também. Ok, são dois destaques interessantes, não acho que precise mudar ou tirar eles daqui. Você poderia colocar um destaque para feedback, se você tiver alguns feedbacks para compartilhar, seria interessante também. Partindo aqui agora para o feed, ter uma publicação fixada. Quando a gente entra nessa publicação, é uma publicação sobre você. E aqui você fez uma parada mais interessante, uma ilustração sobre você. E aí você coloca aqui várias paradinhas sobre você também, o que você gosta, o que você aprecia, o que você admira. E você desenvolve isso na legenda também. O que eu faria no seu caso? Só precisa ter uma coisa sobre você. Ou você deixa isso nos destaques, ou você deixa isso fixado no perfil. Eu achei mais interessante do perfil, porque tem uma ilustração, uma paradinha mais bonitinha que você fez. Mas você não precisa ter isso em dois lugares, logo assim na cara do seu cliente. Então escolhe, ou se você deixa o dos destaques, ou se você deixa aqui do feed, não tem necessidade de ter duas coisas falando sobre você. Depois desse post, você tem mais dois fixados que são portfólio. Trabalhos que você fez para outras pessoas e você deixou aqui em cima fixadinho. O intuito, provavelmente, aqui é mostrar logo o seu trabalho de cara, mas você já tem o seu portfólio no link da bio, que inclusive, você tem uma amostra dele antes mesmo de entrar no seu Behance. Você já tem esse portfólio aqui, você já tem esse portfólio aqui, você não precisa fixar ele aqui no seu perfil. Você já tem ele fixado aqui nos seus destaques, não tem muita necessidade de você deixar ele fixado aqui no feed também. É mais interessante que você deixe mesmo os seus trabalhos, a sua produção de conteúdo. Você não precisa deixar isso fixado aqui, o seu cliente, ele naturalmente vai ver a capacidade do seu trabalho conforme ele for vendo o seu perfil. Olhando aqui o macro do seu feed, dá para ver que você trabalha com social media, identidade visual e ilustração. Mas se a gente rolar aqui e for dar uma olhada, o seu foco maior parece ser ilustração. E aí você comete no feed o mesmo erro que você comete no seu portfólio de algumas ilustrações estarem tacadas. Por exemplo, esse gatito aqui, esses dois gatos, por mais que você tenha a sua referência aqui do lado, está tacado. É só uma imagem, não tem um contexto, não tem um passo a passo, não tem nada. Seus posts precisam ser cativantes, precisam contar uma história, precisam ter um contexto para prender as pessoas. Nossa, esses gatos estão me encarando, estou ficando meio nervosa. Para prender as pessoas no seu conteúdo, fazer com que elas engajem com você. Você precisa gerar algum valor, você precisa entreter, você precisa fazer isso para as pessoas quererem comentar, seguir, compartilhar aquilo. Quando você só ataca assim o seu trabalho, é difícil de criar isso com as pessoas. Mas você sabe fazer de um jeito que prenda as pessoas, porque você fez isso daqui aqui. Aqui você tem uma ilustração, você coloca na capa bem bonitinho, eu clico para ver qual é dessa ilustração e eu tenho um reel, um passo a passo, inclusive, que tem muito mais engajamento do que o post aqui do gatinho. Aqui você faz isso, aqui você mostra o seu trabalho, você grava um conteúdo, você faz um reel que você sabe que tem muito mais alcance e você consegue cativar muito mais as pessoas com o seu trabalho do que só mostrar o gato pronto ali, a arte pronta. E esse não é o único vídeo curto que você tem pelo seu perfil, você tem outros vídeos curtos mostrando processos de ilustração e que você sabe que se saem bem. Então você já entendeu que esse formato ele dá certo, então não tem necessidade de você fazer desse jeito aqui. Se você quer de fato crescer o seu perfil, mostrar o seu trabalho, cativar as pessoas, você vai ter que investir em vídeo curto, você sabe disso. O que eu acho que te falta para fazer esse perfil aqui crescer mais é aplicar os conhecimentos de produção de conteúdo que você já sabe. Você produz conteúdo para uma outra página que deu super certo, a página tem bastante seguidor, por que não aplicar exatamente as mesmas coisas aqui? ter a mesma frequência, por exemplo, a sua última publicação aqui foi dia 22 de julho, beleza, a gente está no dia 31, como eu disse, e você não postou mais nada. Foi aí uma semana sem dar a cara tapa nesse perfil. Então o que eu faria aqui para começar a dar um rumo aqui para o seu perfil? É tirar algumas publicações antigas que não condizem mais com o seu trabalho, o mesmo problema do seu portfólio. Então aqui para baixo tem algumas coisas mais antigas, isso aqui é de quando? De 2020. Então eu tiraria essas coisas daqui ou reciclaria o conteúdo. putz, eu quero que tenha esse conteúdo no meu perfil. Recicla ele, refaz. Tem bastante vídeo curto antigo, esse vídeo curto aqui de 2020, você também pode ir removendo coisas que inclusive nem estão mais atreladas a design, não tem sentido com design isso daqui. Então eu acho que é por aí que você tem que começar. Feito isso, eu acho que é muito interessante você se agarrar nesse seu processo de ilustração, se agarrar na ilustração. Esse tipo de conteúdo tem bastante alcance nas redes sociais, pessoas mostrando a arte, mostrando o processo criativo, isso dá bastante certo também e tem assim um leque de possibilidades de coisas que você pode fazer. Você pode ilustrar coisas relacionadas a filmes que estão em alta, a série, você pode fazer de pessoas, de algum famoso. Então assim, são coisas que você consegue surfar muito fácil em ondas de hype no Instagram. Além é claro de mostrar o seu processo de ilustração, porque é mostrar os seus conhecimentos com ilustração. Muita gente não sabe fazer isso daqui, eu por exemplo não sei fazer isso daqui, então quais técnicas você dá? Para quem está afim de começar a ilustrar, para quem está afim de começar a fazer? Quais materiais você utiliza? Sei que você utiliza um tablet para fazer isso, mas qual é esse tablet? Fala sobre isso aqui, fala qual foi o seu processo de entrar no mundo da ilustração, quais equipamentos você aconselha, diferença entre ilustração em papel, ilustração digital. Mostra o seu passo a passo de trabalho, faça isso com mais frequência. Um reel por dia talvez seria interessante sobre ilustração. Isso vai te ajudar muito a crescer o perfil, principalmente se você começar a pegar temas que estão em alta. Por exemplo, um tempinho atrás mas aí divertidamente dois estavam muito em alta. Pô, uma quantidade de conteúdo que dava para você fazer de ilustração em cima disso. Sei que às vezes a gente não tem tempo para fazer isso, eu sei, mas se você realmente está com foco em crescer esse perfil aqui, eu aconselho que você se agarre na ilustração, faça vídeo curto sobre isso, principalmente de assuntos que estão em alta. E aí os posts estáticos, né, que eu já vi que você também faz, você pode utilizar para fazer posts que vão agregar valor a alguém ou posts de identificação como esse daqui que você fez. São algumas coisas que as pessoas vão olhar, vão admirar, vão se identificar, vão achar interessante, vão compartilhar ou posts que vão gerar valor para as pessoas. Se você quiser compartilhar algo mais extenso ou algo mais longo e quiser desenvolver isso num post estático, funciona muito bem também. Então, basicamente, a minha maior dica para você é fazer nesse perfil o que você faz no seu outro perfil. É muito interessante ver isso também porque tem alguns vídeos no seu outro perfil sobre planejamento e rotina, alguns vídeos curtos que deram muito certo, algumas trends que você participou e que deram certo. Por que você não repetiu nesse daqui? Por que você não pegou a mesma ideia, a mesma estrutura e refez aqui com a ilustração? Você fez um vídeo curto no seu outro perfil que mostra, entra naquela trend do vamos fazer e mostra fazendo alguma coisa, o passo a passo de criação de alguma coisa onde você fez sobre planejamento, você podia fazer vamos fazer uma ilustração e começar a mostrar o seu processo de ilustração. Entrar em trends que você utiliza no seu outro perfil aqui também porque o seu trabalho com ilustração é bom, o seu perfil é bom, você tem uma identidade visual, te falta colocar o conhecimento de produção de conteúdo aqui dentro, criar um cronograma de post, ser mais frequente, abusar de vídeo curto e também abusar da sua habilidade com ilustração, é claro. No geral é isso, não tem como dar errado, seu trabalho é muito bom. Último perfil que eu vou analisar aqui agora é o perfil da Natalie. Bora analisar o seu nickname aqui, eu acho confuso por quê? Porque aqui em cima você coloca um nome e aqui embaixo você coloca outro nome. As informações, eu já falei, elas precisam ser reafirmadas e não criar novas. Então, ou você traz esse nome que tá aqui em cima, aqui embaixo, ou você traz o Natalie aqui pra cima. Foto de perfil, beleza, botou a lataria pra jogo, maravilha. Partindo aqui agora pra sua bio, de fato, tem o Natalie designer. Poderia botar designer gráfico, design gráfico, dar uma aprofundada nesse designer aí, tacar só o designer é meio triste. Biografia, você coloca técnico em design, três anos no ramo, serviços e pedidos no link. Sua formação, seu cargo, nada disso interessa, tá? Primeira linha, transformação na vida do seu cliente. Segunda linha aqui, tá de boa, três anos no ramo e a terceira linha, serviços e pedidos pelo link. Aí tem uma pista de corrida aqui no meio. Por que que tem isso aqui? Isso daqui não é esteticamente bonito e não tem nenhuma funcionalidade. Então, você pode tirar aqui a linha de largada da sua biografia. Entrando aqui no seu link, você tem redes sociais, serviço, faça um orçamento e portfólio, veremos. Beleza, tá aqui aberto o seu perfil, a maioria aqui me parece ser pra identidade visual. Folder, identidade visual. É, bastante coisa, né? Tipo, diferente uma coisa da outra, ilustração. Ok. Link aqui completo com portfólio, forma de entrar em contato pra fazer um orçamento. Você tem serviços aqui também que eu acredito que seja uma proposta comercial. É, exatamente isso. Beleza, bem completinho. Partindo aqui agora pros destaques, você tem destaques pra projetos. Mais uma vez, em destaque de projetos, vocês me colocando foto de monitor, velho. Mas pelo menos você coloca um link aqui pra gente entrar em contato, né? Mas enfim, se você quer colocar uma chamada pra ação, uma coisa sobre os seus projetos, mostrar o seu passo a passo de trabalho, faça isso de uma forma mais interessante. Colocar só a foto do monitor ou você mexendo no projeto não é tão interessante assim. Se vocês quiserem fazer um destaque pra projetos, né? Pra mostrar o seu trabalho e botar uma chamada pra ação, faça de uma forma mais interessante. Que seja você mostrando o seu passo a passo de trabalho, um time-lapse, mas faça isso de um jeito mais interessante. Faça um vídeo mais trabalhado em cima disso. Partindo aqui agora pro seu feed, você não tem bem uma identidade visual, mas você tem um estilo, o que é legal também. Aparentemente, suas publicações são mais voltadas pra pôster, né? Eu acho isso muito legal. Só que aí aqui, você comete o mesmo erro que eu acabei de falar no perfil anterior. Tá tacado. Por mais que seja interessante, né? Por exemplo, isso aqui, eu achei até que bem bonito, mas tá tacado. Tá lá, tá tacado aqui. Assim como de divertidamente, tá tacado. Você coloca ali algumas aplicações, algumas coisas, mas tá tacado no seu perfil. Não só você, mas eu acho que a maioria das pessoas que mandam perfil pra analisar, vocês precisam entender que chegar no Instagram não é só pegar o seu trabalho, um trabalho que você acha que tá legal e que pode até estar legal e tacar aqui. Esperar que as pessoas caiam em cima, falando que coisa linda, que maravilha, engajando muito e te seguindo. Não é assim que funciona. As pessoas, elas precisam de troca. Você tem que dar algo pra pessoa pra ela te dar algo de volta. Aqui, você não deu nada pra ninguém. Você mostrou o seu trabalho. O que não é um problema desde que você faça isso de uma forma que vá, é, agregar na vida de alguém. Ou que você vai agregar, ou que você vai entreter, ou que você vai fazer com que aquela pessoa se identifique, ou você vai causar uma polêmica, você precisa gerar algo nas pessoas. Quando você só coloca o seu trabalho, por mais que eu ache bonito, por exemplo, eu posso passar direto. Porque você tá disputando atenção com várias outras pessoas no Instagram. Você tem que pensar que você tá num local onde tá todo mundo tentando alguma coisa, onde tá todo mundo querendo mostrar algo, onde tá todo mundo produzindo conteúdo pra alguma coisa. Então, você precisa, é, se fazer interessante. O Instagram, ele não necessariamente tem a ver com qualidade de trabalho, e sim com conexão. Eu coloquei isso num roteiro de um vídeo que eu ainda vou gravar, que é uma pessoa que tem um perfil bom, bem trabalhado em produção de conteúdo, não necessariamente precisa ter o melhor trabalho do mundo. Você vai ver muito designer, ou não só designer, em outras áreas também profissionais, medíocres, mas que tem um perfil muito bom. Porque eles produzem conteúdo, porque eles agregam na vida de alguém, e eles conseguem convencer as outras pessoas de que o trabalho deles é muito bom. E você vai ver gente que tem um trabalho muito superior, mas que não tem essa conexão no Instagram, ficando de lado. Porque o Instagram é uma troca, é uma conexão com as outras pessoas. Quando você chega e só coloca o seu trabalho, por mais que ele seja interessante, ele não gera troca, não gera conexão com ninguém. E isso é muito importante porque o seu perfil é inteiramente assim. Você faz o seu trabalho e posta. Você nem trabalha nada na legenda, isso daqui é só um post. E aí? E o que isso daqui fez por mim? E qual troca eu faço com você aqui? Aí aqui você também tem uns vídeos curtos, né? Que não são tantos, são poucos. Vocês também subestimam muito a capacidade do vídeo curto. O Reel tem um alcance muito grande no Instagram. Ele vai ser um dos principais captadores de novas pessoas pra dentro do seu perfil. E aí você faz pouco vídeo curto, né? Você coloca aqui o processo de criação dos seus postos, mostrando mais ou menos da onde que vem a ideia, da onde, as referências, do que que se trata. E aí você mostra um time lapse em seu. É interessante botar time lapse no seu trabalho? É. Mas você, já disse, precisa fazer isso de uma forma interessante. Acredito que começar com um trecho do filme não seja o que vai prender os seus espectadores. E depois do trecho do filme, você coloca literalmente só o time lapse do seu trabalho. Seria interessante, talvez, você fazer isso de uma forma narrada ou mostrar pras pessoas os seus critérios de escolha, algumas ferramentas que você utilizou, por que que você utilizou, como você utilizou. Talvez fazer algumas mesclas, né, entre o seu processo criativo e, de fato, o seu trabalho. Então, ao invés de mostrar o tempo inteiro uma tela assim, você talvez sair desse ponto de vista. Colocar, talvez, a câmera gravando do lado de fora, você trabalhando. Fazer uma coisa mais dinâmica, né, mesclar entre a sua mão trabalhando com o seu teclado, o mouse, e depois voltar pra tela, uma câmera gravando você trabalhando. Enfim, você não precisa necessariamente dar o seu rosto. Eu sei que algumas pessoas não querem aparecer. Você consegue criar conteúdo sem aparecer também. Só que faça de um jeito que se torne mais interessante, algo mais dinâmico. Eu tô aqui há um tempão assistindo esse reel aqui. Ainda não acabou, é grande, é bem extenso. Talvez seja bem interessante você cortar algumas coisas. E é só, de fato, a tela do seu processo de trabalho. Fazer dessa forma é muito complicado de você conseguir crescer e você faz isso com todos, aparentemente, né? Aqui também é só você, mais uma vez, trabalhando a tela ali chapada, mostrando o seu processo de trabalho. Eu acho que o que falta não só pra você, mas pra maioria das pessoas é consumir conteúdo. Você não vai conseguir criar algo interessante e que chame a atenção das pessoas enquanto você não entender o que que é. E aí eu vou dar um conselho aqui pra todo mundo, tá? que se o seu Instagram não é dessa forma, é importante que ele fique dessa forma. Quando eu venho aqui no explorar do meu Instagram voltado pra design, só tem design. Se eu abrir aqui, não tem bobeirinha, não tem meme, não tem palhaçada, não tem absolutamente nada. É só design. São outros produtores de conteúdo voltado pra design gráfico, voltado pra vídeo, que é algo que eu também produzo, voltado pra mídias sociais, pra crescimento, pra tudo isso. Esse Instagram foi feito só pra isso. Quando eu abro o meu explorar, ele só vai ter isso. Ele só vai ter os conteúdos que mais estão bombando num nicho próximo do meu ou no meu. Então, é muito importante que você tenha uma conta só pra isso. Se a sua conta do Instagram que você utiliza não tá dessa forma, o algoritmo não tá desse jeito, é muito importante que você faça ficar. Eu tenho um outro perfil onde eu vejo só idiotice e só tem idiotice no meu explorar. Esse daqui, eu não me permito ver nada sem ser trabalho. Porque quando eu abro o meu explorar, isso aqui vira uma fonte de inspiração pra mim. Eu vejo pessoas que estão há muito mais tempo no ramo, que tem muitos seguidores, o que elas estão fazendo, o que elas estão produzindo, o que tá dando certo dentro do meu nicho. O próprio Instagram me diz. Então, é isso que eu aconselho pra vocês. Se você quer crescer o seu perfil no Instagram, se você quer produzir conteúdo porque você precisa produzir conteúdo, todos nós precisamos produzir conteúdo pra crescer, é necessário que você consuma conteúdo. Você precisa ter referência, você precisa ter inspiração. E é essa a minha dica, não só pra você, mas pra todo mundo que tá nisso. Todo mundo tá tentando crescer o perfil. O seu trabalho, ele é bom. Pô, esse pôster aqui eu achei da hora. só que te falta conseguir mostrar pras pessoas de um jeito interessante. Te falta chegar nas pessoas e falar olha só o meu trabalho, fica aqui pra ver. E prender a pessoa de alguma forma. E isso você só vai fazer através de produção de conteúdo. Então, o seu trabalho é bom, gosta do seu trabalho, mas falta dar atenção pro seu perfil, consertar essa biografia e pensar como criadora de conteúdo e não apenas como designer. Quando for fazer um post estático pra mostrar o seu trabalho, crie um contexto, faça um storytelling, isso é muito importante pra gerar conexão. Rede social é uma grande conexão. Então, basicamente é isso. Esses foram os três perfis analisados no vídeo de hoje. Se você quiser participar, não esquece de mandar a palavra perfil na DM do meu Instagram pra você aparecer aqui também. Tchau.